Simplifique a expressão. 28b elevado a 6 a dividir por 7b. Isto é o mesmo que 28 sobre 7 vezes b elevado a 6 sobre b. Fiz assim para que tenhamos b elevado a 6 sobre b elevado a outro expoente. Neste caso é b, que é o mesmo que b elevado a 1. Podemos simplificar isto recorrendo às propriedades de potências. Podemos facilmente simplificar 28 sobre 7, porque 28 é divisível por 7. 28 a dividir por 7 é 4. Isto é igual a 4. b elevado a 6 a dividir por b elevado a 1 é igual a b elevado a 6 menos 1, vezes b elevado a 6 menos 1, ou b elevado a 5. Portanto, a resposta é 4b à quinta. Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL